Olá, amigos, meu nome é Samuel Rezende, sou setorista do Atlético no portal No Ataque, do site Estado de Minas. Hoje nós vamos conversar com o Paulo Roberto Prestes, um dos maiores ídolos da história do Atlético. Paulo, um prazer te receber e te dando parabéns antecipado, porque a gente está gravando essa entrevista alguns dias antes do seu aniversário, mas quero te desejar muita saúde, muitas felicidades, muito sucesso aí nesse novo ciclo. Obrigado, Samuel. Bacana demais. É uma história minha que eu jamais esperava que ia acontecer, porque eu vim lá do sul e tal, mas estou muito feliz por tudo que aconteceu aqui no Belo Horizonte, principalmente no Atlético. Bacana. E, Paulo, agora com 60 anos, como que você avalia toda a sua história no futebol, principalmente no Atlético? Quais foram as suas maiores conquistas, tanto individualmente quanto coletivamente? E teve alguma coisa que agora você olha para trás e fala assim, ah, acho que faltou isso aqui para ficar 100% ou não, tá? 100% satisfeito com a carreira que teve? Ah, cara, faltou. Lógico que falta. A gente nunca fica satisfeito, né? Eu acho que nos 10 anos que eu joguei no Atlético, praticamente eu cheguei em 5 semifinais do Campeonato Brasileiro, e outras competições muito próximas, né? De chegar e de ser campeão, isso realmente faltou. Eu fui 5 vezes campeão mineiro e campeão da Comebol com Galo, mas eu acho que faltou um brasileirão, assim, porque nos anos 90, anos 80 que eu joguei, o Atlético sempre chegava muito próximo, né? Era um detalhe ou outro que a gente não firmava o pé mesmo para levantar a taça, mas eu acho que foi uma carreira que eu honrei, a camisa do Galo, fiquei 10 anos, praticamente 8 aí, como capitão, e acabei que eu fiquei em Minas mesmo, porque, assim, me identifiquei muito com a cidade, com o time, né? Porque fiz mais de 500 jogos pelo Galo, então a minha história ficou muito marcada para mim aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Você citou aí os mais de 500 jogos, para quem não sabe, o Paulo é um dos jogadores, é o quinto jogador com mais partidas na história do Atlético, né? O quarto de linha. E, Paulo, qual que é o segredo, assim, para permanecer tanto tempo no clube? A gente tem visto que é cada vez menos frequente isso, né? Principalmente no futebol brasileiro, acho que na Europa até acontece mais, né? A gente vê jogadores ficando 10, 12 anos, mas aqui no Brasil é muito raro isso acontecer. O que você acha que colaborou para você ficar tanto tempo assim no Atlético? Além da qualidade técnica. Não, assim, é difícil falar o que aconteceu, mas, assim, na minha época também tem uma situação, né? Além do passe, era outra, né? A gente tinha o passe preso ao clube, né? Para eu sair do Atlético somente se fosse uma venda, né? Era muito difícil você sair por empréstimo ou qualquer outra situação. E a outra também, assim, sem falsa humildade nenhuma, eu nunca tive, assim, um reserva à altura, assim, que fala, pô, esse cara vai me tomar posição, esse cara periga-me, entendeu? Me tirar do time e tal. Eu acho que o único que pintou na minha época, mas eu já estava com 32, 33 anos, foi o Dedê, né? Que apareceu, mas logo em seguida também ele já saiu, voou, e eu acabei até que eu estava no Botafogo do Rio, que eu fui emprestado, porque eu tinha conseguido, além do passe, com o meu passe, aí o Dedê foi vendido, o Atlético me chamou novamente para me disputar o Brasileirão de 96. Mas é isso, cara. A minha história se identificou muito com o clube, né? Os torcedores, na minha época. E eu tive fases muito boas dentro do Atlético. Eu me lembro muito bem, tipo, não é carregar piano, não. Mas era muito importante eu estar nos jogos, alguns jogos decisivos, muito importantes, que o Atlético jogava, até por ser capitão, porque eu tinha uma liderança também muito boa. Então, realmente, eu tinha uma história muito bacana, não só fora do campo, mas dentro do campo também. E, Paulo, hoje você trabalha como comentarista da Transamérica, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua rotina no dia a dia, como que você chegou na rádio, o que o Paulo gosta de fazer, assistir Jogo do Galo, sair. Olha, lógico que a gente tem que acompanhar, né? O futebol, o Atlético, o Cruzeiro, o América. Porque, anteriormente, na rádio, eu fazia, basicamente, o Atlético. Hoje, não. Hoje, a gente interage com o Cruzeiro, com o América. Eu, assim, tenho um... Eu, apesar de ser... Todo mundo sabe que eu sou atleticano. Joguei 10 anos lá. Mas eu sou um cara muito respeitado pela torcida do Cruzeiro. Nunca me xingaram, nada. Porque eu sempre respeitei, também, a camisa do Cruzeiro, a sua história toda. Sou muito amigo do Nonato, de outros jogadores que fizeram uma história grande no Cruzeiro. Então, assim, uma situação é quando você joga, né? Mesmo assim, fora do campo, a coisa é diferente. E outra coisa é quando você para de jogar, né? Você tem outra visão do futebol. Você quer ver o bem, não só do Atlético, mas bem de Minas, né, cara? Quando a América caiu, eu fiquei muito triste. Falei, pô, Minas Gerais precisa ter mais times na Série A. Minas Gerais precisa brigar mais nesse cenário, né? Com os clubes nossos do interior. Ter mais capacitação financeira para contratar, para participar de uma Série B, de uma Série C. Isso realmente falta muito em Minas Gerais ainda. E conta um pouquinho para a gente do seu dia a dia. Como é que é na rádio? Se tem algum programa fixo? E pessoalmente também, se puder falar um pouquinho, né? Um pouco que você faz no dia a dia mesmo. É, eu, assim, eu trabalhei durante cinco, seis anos como assessor parlamentar. Trabalhei na prefeitura como secretário de esportes, tive outros cargos lá. Basicamente, fiquei uns dez anos nessa toada, junto com televisão, com rádio. E a gente sempre procura outras alternativas, né? Porque, assim, a realidade é que hoje eu tenho que trabalhar. Porque, na minha época, não se pagava como se paga hoje, né, cara? O salário não era exorbitante como é hoje. Essas coisas estondosas que a gente vê aí de salários, essas coisas acontecendo. Mas, assim, eu tenho uma aposentadoria também, né? Porque eu tive uma lesão grave no joelho quando eu estava parando. E também, assim, procuro outras alternativas de ganho, sabe? De aluguel, enfim, de outras situações que você aplica, aplicações, essas coisas, né? Mas tem que trabalhar. Isso não tem dúvida nenhuma. Bacana. Você falou aí que é amigo do Nonato, né? Como é que era o clássico, né? Disputar um clássico, Paulo? Conta pra gente um pouquinho aí. Teve algum mais marcante? Algum que você... Algum que doeu mais? Algum específico? Eu ando muito com, assim, conheço muito bem o Nonato. De vez em quando a gente encontra. Marcelo Ramos, quando vem aqui também. Jogadores, Evanilson, já encontrei. Aliás, parece que eu encontro mais jogadores até do Cruzeiro do que do Galo. Mas a gente também tem uma Selegalo, que a gente viaja de vez em quando pro interior, né? Com a galera que jogou no Galo. Hoje, assim, não existe mais essa coisa. A gente viaja junto, às vezes faz Seleção Mineira. Viaja o Atlético, Cruzeiro, América, tudo junto. Tudo junto e embolado. Não tem mais esse estresse, né? Mas, assim, é muito gratificante hoje você ter amizade com esse povo, né? Porque dentro do campo, lógico que as coisas aconteciam, né? Eu tinha uma... Por exemplo, a gente viajou um tempo atrás com o Gleison, né? Que jogou no Cruzeiro, depois até jogou no Atlético. Mas o Gleison era um cara que chegava muito junto. Ele era até, às vezes, assim, exagerado. E no campo, realmente, o bicho pegava. Era coisa meio... Eu já entrava nervoso nesses dias, quando eu via com o Gleison entrar. Principalmente porque ele me marcava muito, né? Porque na época eu apoiava muito. Ele vinha muito de carrinho em mim. Marcação muito em cima. E depois do campo, a gente brincou, riu. Eu me lembro da primeira vez que eu encontrei ele no ônibus, que a gente foi viajar junto. A gente riu pra caramba e tal. Passa o tempo, né, cara? Aquela coisa. Inimigo dentro do campo, mas fora do campo, cara. Cada um, assim, dentro de uma coisa tranquila, né? Família, encontrar com os amigos. Isso faz parte do futebol. Mas tem algum clássico que, quando fala clássico, vem na sua cabeça? Esse aqui foi diferente? Esse aqui foi mais especial? Ou todos sempre te marcaram muito? Cara, clássicos é impressionante. Eu tava até conversando outro dia com um marca, né? Por exemplo, na década de 90, se não me engano, quando o Cruzeiro começou a ganhar a Supercopa, Renato Gaúcho, aquele time, né? Que o Cruzeiro montou muito bom. A gente ganhava. Impressionante. É muito difícil o Cruzeiro ganhar. E vice-versa também, quando a gente, às vezes, tava numa fase boa, o Cruzeiro ia lá e ganhava. Eu sempre falo, gente, clássico não tem. Você fala, ah, o Atlético é favorável. Não, o Cruzeiro tá arrebentando. E as coisas acontecem realmente porque você entra com um diferencial dentro do clássico. É impressionante. Como, às vezes, a situação de você precisar vencer, de você precisar ganhar, as coisas acontecem. É impressionante. Eu não sei se é mais vontade, o que que acontece, mas a superação, nesse momento, vale muito. E, Prestes, você é o responsável por levantar a primeira taça internacional do Atlético, né? E também conquistou vários títulos, disputou tantos jogos. Qual que é a sensação de ter seu nome marcado na história do clube? Ah, isso é muito legal, cara. Às vezes, você pega aí... Eu já vi fotos, né? De quem levantou as taças. Tá a minha foto lá, que não era capitão, levantando taça. E os campeonatos mineiros também. É sempre muito importante você dar uma volta olímpica, né? Pro torcedor. É gratificante, cara. Se você falar assim, você sente saudade do quê? Fala, desses momentos. Esses momentos e dos grandes jogos é que te dá saudade. Você dá uma volta olímpica, você vê o seu nome gritado pela torcida. Isso é muito legal, cara. Isso não tem preço, assim, que se paga... Isso fica na memória da pessoa, né? Além de vídeos que a gente tem aí. E falando um pouquinho mais daquela Comembol de 92, Paulo, aquele time tinha muitos jogadores bons, né? Também que viraram idos. O João Leite, o Ailton, que se não me engano, o fertilheiro da competição. O Negrini, o Sérgio Araújo. O Procopio era o técnico. Queria que você falasse um pouquinho. Qual que era o segredo desse time aí pra jogar tão bem? Quais eram as táticas do Procopio ali que você acha que eram diferenciais pra aquela conquista? Olha, 92 era o seguinte, cara. Porque a gente não conhecia muito bem os adversários, né? Porque naquela época a mídia era muito fraca ainda, você não tinha muita interação com os outros países, com o futebol sul-americano. E sempre você estudava o adversário. Os 15, 20 primeiros minutos é que você sentiu o clima, sentiu o adversário. Pra aí sim você tomar as rédeas do jogo. Mas aqui era uma época muito difícil, até pro Atlético. Porque o Atlético era um clube muito, um pouco desestruturado, né? De centro de treinamento, área financeira era muito difícil, né? De salários atrasados. E a gente sempre falava, gente, a gente só vai sair dessa e ganhando. Não adianta a gente ficar empacado aqui, tá três meses de salário atrasado e não ganhar mais nada, quem vai ficar é cinco, seis meses de salário atrasado. Então a gente tomava essa atitude. Realmente, na hora, o Procopio sempre falava com a gente, ó, vira a ficha, porque lá dentro do campo ninguém quer saber se você tá com salário atrasado, se tem campo pra treinar, você tá vestindo a camisa do Galo, a torcida tá lá fora esperando a gente. Então vamos entrar com tudo. E é isso que a gente fazia. Entrava com tudo nos jogos. A gente sabia da necessidade e importância de você ganhar um primeiro título, né? Fora do Brasil, né? Um título sul-americano. Mesmo não sendo a Libertadores, mas era importante na época pro Atlético, porque o Atlético não tinha conquistado nada ainda. Então é passo a passo, as coisas vão acontecendo passo a passo, gradativamente. Eu acho que a partir desse momento, dessa sul-americana, as coisas começaram a melhorar pro Atlético. De estrutura, o Atlético viva que podia chegar mais longe, podia disputar uma Libertadores, tinha que se reestruturar, porque a gente via que realmente faltava isso. Então, assim, você faz parte da história do clube. O que ele tá fazendo hoje, né? Toda a estrutura, esse lado financeiro. Pô, você é campeão de tudo hoje. Mas eu acho que cada um deixa a sua história, seu legado dentro da situação que você participou dentro do clube. E, Paulo, desde o primeiro dia que você chegou até a sua saída do Atlético, durante 10 anos, o que mais mudou em termos de estrutura? Ah, tudo, tudo. Eu me lembro que em 2010, se eu não me engano, mais ou menos, eu tinha uma casa de eventos pra criança dentro do Mercado Central. Nós criamos lá um espaço Kids lá, muito bacana. Eu e uma sócia amiga minha. E eu encontrei o Calil lá uma vez, em 2010, 2011, se eu não me engano. E ele falava, Paulo, eu tô reestruturando o clube. Você vai ver o clube daqui, não agora, mas daqui 3, 4 anos, você vai ver o que vai virar o Atlético. E, realmente, você começou. Eu falei, Calil, você tá certo, cara, porque a estrutura é muito difícil, o lado financeiro do clube é muito ruim. O Atlético tem que dar uma reformulada, realmente, porque a gente já via uns outros clubes fazendo isso, né? O Flamengo mesmo fez isso nessa época aí, começou a reestruturar, os clubes começaram a investir nisso, e o Atlético também. Tanto é que em 2012, 2013, 2014, o Atlético já começou a ganhar grandes títulos, né? E a estrutura do clube mudou, o centro de treinamento lá na Cidade do Galo virou outro patamar. E aí você pega, isso é uma coisa legal de se falar, porque você pega os jogadores mais importantes que não queriam jogar aqui na época, na minha época, se você ligasse na minha época para o Romário, para o Bebeto, o Tafarel veio, eu não sei como, em 95, porque os jogadores ligavam para o outro. Ô, como é que é o Atlético? Ah, bicho, 3 meses, salário atrasado, quase não tem campo para treinar, é muito difícil. Os caras não vêm. E aí não, a partir do momento que você começa a criar toda essa estrutura que eu estou falando, o cara, ô, meu filho, aqui é uma beleza, pague em dia, sem treinamento, até o 5 estrela. Aí o cara muda de opinião. Bacana. E falando de outros títulos também, Paulo, foram 5 mineiros, né? Teve algum desses que você guarda mais na memória? Alguma edição que para você foi mais marcante? Eu pergunto porque, por exemplo, dessa sequência do Atlético agora também, cinco vezes campeão, muitos apontam que essa última conquista foi a mais marcante, por ter sido uma virada, por ter sido na casa do adversário. Para você, teve alguma nesse sentido que se destacou entre as demais? Olha, quando eu cheguei no Atlético, em 86, nós somos campeão mineiro. O Cruzeiro, infelizmente, não chegou nem na final. Então não foi um título assim... 87 que o Cruzeiro ganhou, 88, 89, nós somos bicampeões. Eu acho que essa fase aí foi uma fase muito boa. O Jair Pereira era o treinador. Depois nós somos campeões em 91 e em 95, se não me engano. Tem mais um ano aí que agora eu não lembro. Mas eu acho que o bicampeonato nosso, 88, 89, foi muito legal. Era um time muito forte, um time muito bacana. Agora eu vou inverter a pergunta. Em 10 anos, não tem como ter só coisa boa, né, Paulo? É impossível. Apesar que, assim, muitas campanhas positivas, só que também tem algumas eliminações que doeram muito para o torcedor, né? Teve alguma que te marcou mais? Olha, para mim, o pior ano do Atlético que eu joguei, né, nesses 10 anos aí, foi o ano de 93, que era um time muito limitado. Nós, 93, foi um ano muito difícil. Inclusive, o Campeonato Brasileiro, nesse ano, não teve rebaixamento, porque senão a gente iria ser rebaixado. O time era sofrido, horrível. E a Vaia vinha constantemente. Nossa, era um ano, assim, muito marcante, negativamente falando. E, agora, uma perda, realmente, que marcou foi a de 95, da Comebol, né, que nós ganhamos de 4x0 aqui. Eu até fiz um gol e acabamos perdendo de 4x0 lá. Eu falo assim, foi uma perda muito dolorida. Talvez pelas circunstâncias que aconteceram lá, não, porque a gente realmente foi praticamente assaltado lá, né, desse título, né. Eu tenho que ficar aqui uma live inteira contando todos os detalhes que aconteceram lá, mais sem exame antidope, sem segurança, apanhando até da polícia, botaram a gente nos becos da torcida deles lá, pra passar com ônibus. Não, a noite inteira no hotel teve até tiros, fogos na janela, nós fomos pro corredor do hotel. Foi assim, uma coisa muito despreparada. O Atlético não se preparou pra essa decisão ou talvez não sabia que tava tudo isso programado lá pra tirar aquele título da gente. Realmente foi uma coisa assim, muito marcante. E falar assim, até o Atlético tem que tomar muito cuidado com esse jogo lá, porque realmente a situação lá é muito difícil. Ô, Paulo, então você acha que assim, o externo atrapalhou demais o campo? Na bola, o Atlético era melhor que o Rosário. Pelo que eu vi os dois jogos e assim, me parece que os gols foram, os gols do Rosário na volta, foram meio ocasionais, assim, sabe? Tipo, de lance muito específico. Não me lembro se é nesse jogo que o Tafarel falha. É, foi. Foi sim. E eu, nesse jogo, acabei sendo expulso, porque quando deu o segundo gol, se eu não me engano, o segundo ou terceiro, agora eu também não lembro, o zagueiro deles veio me pegar, eu fui pegar a bola dentro da rede, o zagueiro deles me deu um... puxou no pescoço, assim, eu soltei o braço mesmo, sabe? Acabou sendo expulso eu e ele. Mas, assim, eu acho que o que aconteceu foi que não teve exame antidote, cara. Pô, os caras estavam, assim, babando, literalmente, entendeu? e eu acho também, foi um... Os caras na arquibancada, no alambravo, eles penduravam, parecia que os caras iam cair dentro do campo, sabe? Foi uma coisa, assim, não foi futebol, foi uma coisa, assim, que a gente falava, cara, e quando terminou o jogo, que a gente... Eu não, né? apesar que eu também tava lá, saímos correndo pra dentro do vestiário, porque os caras queriam partir pra pancada com a gente, entendeu? A sorte foi que o Belmiro, nosso massagista, trancou a porta do vestiário, porque eu vou te falar, se os caras entram, a polícia ia vir, ia bater na gente também, olha, eu não sei o que seria, eu não digo que ia dar morte, não, mas que ia ser neguinho quebrado, ia, o negócio foi muito... Assim, nós tivemos que ficar umas duas horas lá, depois do jogo, esperando o trem acalmar, até que a polícia veio e deu uma segurança pra gente tentar sair do estádio, pra chegar no hotel, foi realmente lamentável tudo que aconteceu. Eu sei que é uma história muito famosa, já deve ter falado sobre muitas vezes, mas pro torcedor que não se lembra, o que que motivou exatamente esse conflito todo? Teve alguma coisa específica ou os caras simplesmente atacaram e vocês nem entenderam o motivo? Não, não entendemos, a gente nem sabia disso, nós chegamos lá na Argentina, tranquilo, pegamos esse outro voo lá pra cidade, se não me engano, não sei se foi de voo, se foi de ônibus, agora também não lembro, mas parecia tudo tranquilo, e a noite realmente começou, aliás, até no aeroporto, onde a gente estava, não lembro, assim, já havia, até então é coisa de jogo, né? Mas a noite realmente no hotel foi uma coisa, aí já deu, já deu um pouco de medo, viu? porque fogos na janela, tiro, cara, a gente estava escutando tiro, todo mundo foi pro corredor, não era bomba, não, e as bombas explodiam na janela, aí ficava a polícia com sirene ligada pra gente não dormir, aí vinha o taxista, rodava o hotel com buzinasse, e a torcida vinha jogar bomba na janela, fazia um rodízio a noite inteira no hotel, e não teve, a polícia era lá, meu filho, eles estavam assim, querendo é que a gente apanhasse mesmo, então assim, o Atlético na época, acho que nem tinha segurança, não se preparou na realidade, e teve uma briga também com o Itafarel com o presidente, porque o presidente falou que, olha, mesmo, falou a realidade, até eu entendi isso, mesmo a gente vencendo, ele não teria dinheiro nem pra pagar a premiação, quatro meses salário atrasado, as coisas de galo da época. Chegou na final, mas era uma bagunça, né? É, era, era uma época muito difícil. Ô Paulo, e assim, pesquisando, eu não achei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua saída do clube, porque, depois de dez anos, eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, se foi uma procura do Botafogo, uma vontade sua, foi mesmo uma questão de encerrar o ciclo, como é que se deu essa saída sua? Não, eu, em 96, eu, eu, eu fui pro Botafogo, não, fui pro Botafogo no primeiro semestre, voltei pro Galo no segundo, fizemos outra bela campanha, saímos pra portuguesa na semifinal do Campeonato Brasileiro, e aí, em 97, o último jogo que nós jogamos em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, nós voltamos pro hotel, a gente estava de férias, e aí eu cheguei pro, pro presidente, pro clube, ó, minha família é toda de Curitiba, eu falei, ó, eu já vou, vou ficar por aqui, vou ficar aqui uma semaninha, aqui com a minha família, depois eu volto pra Belo Horizonte, meu contrato tá encerrando, e eu gostaria de ver com vocês aí, que atitude vocês querem, vou tomar e tal, enfim, eles falaram, não tinha nada estudado ainda, qualquer situação a gente te procura, beleza, tranquilo, aí, nessa primeira semana, o Internacional de Porto Alegre me procurou, e foi onde, né, basicamente eu comecei minha carreira, desde 13 anos de idade, e aí liguei pro Atlético, falei, tô recebendo uma proposta do Internacional, eu tenho que responder até semana que vem, porque sabe que futebol, né, se não contrata outro e tal, e aí se o Atlético também não renova comigo, né, o que que eu faço? E aí, não me comunicaram, não me ligaram, e eu acabei indo pro Inter, né, tinha outra opção, assim, né, outra opção, Internacional, um grande clube, lógico que eu queria ter ficado no Atlético, mais um ano, pra até tão, encerrar minha carreira dentro do clube, ficar 10, 12 anos dentro do clube, lógico que eu queria isso, até porque minha família, e meus filhos estudavam aqui, eu tinha dois filhos pequenos, de 5, 6 anos, eles estudavam aqui, no Belo Horizonte, a minha ex-esposa, é, trabalhava na televisão aqui, já tinha, então tava tudo, minha família, família toda acertadinha aqui e tal, eu falei, cara, eu quero ficar em BH, pra que que eu vou sair? 33 anos, se eu não me engano, mas aí o Atlético não me ligou mais, aí eu acabei acertando com o Inter, fiquei lá mais um ano. Bacana, ô Presta, agora a gente vai falar um pouquinho do Atlético atual, queria que você falasse a sua opinião sobre o Milito, o que que você tem achado dos primeiros jogos, sua expectativa aí, pra temporada? Ah, foi uma surpresa o Milito, até esse momento, a gente, tá muito cedo ainda pra gente falar que o cara já é o bambambanga, a balachita, mas, houve uma mudança boa, muito boa dentro do Atlético, principalmente por esse último jogo agora, que a gente viu realmente que o Atlético enfrentar o Corinthians, mesmo com o Corinthians com o time ainda se acertando, mas não é fácil você fazer um jogo bom como o Atlético fez, principalmente segundo tempo, com um jogo a menos, e o Atlético ainda tomando as decisões, as ações do jogo, poderia até ter saído com uma vitória de lá. Então, eu tô com muita fé, principalmente pelo elenco que o Atlético tem, né, hoje o Atlético não tem só 11 jogadores, o Atlético tem pelo menos 16 jogadores que podem ser titulares, que podem brigar ali pra ganhar a titularidade com o Milito, e eu acho que ele tá sabendo usar muito bem esse grupo, o Atlético vai ter, se não me engano, aí oito jogos em vinte e poucos dias, é muita coisa, são muitos jogos, e ele tá sabendo lidar com isso, e ao mesmo tempo ter essa gestão de grupo, de ninguém ficar infeliz, de ninguém ficar triste, pelo menos até o momento eu não vi isso, e isso é muito bom, porque ele vai precisar de todo mundo, e hoje com o Atlético, toda a estrutura que ele tem, com o estádio que ele tem, com esse lado financeiro dos quatro R's, né, dando todo esse apoio, com a SAF, enfim, a tendência é que realmente o Atlético faça uma excelente campanha, se vai ganhar um título mais importante esse ano, a gente não sabe, mas que vai estar na briga, vai. Falando de uma posição que você conhece um pouquinho só agora, ô Paulo, o que você tem achado da evolução do Arana com o Milito, você acha que ele tem potencial para ser titular da seleção brasileira? Ah, com certeza, com certeza, o Arana até o final do ano ele ainda estava um pouquinho receoso ainda daquela lesão grave que ele teve, mas não tem correr desse campeonato mineiro, principalmente agora, nessa reta final, né, desses jogos mais decisivos, ele mostrou realmente o Arana que ele é, aquele cara que vai para dentro, vai para cima, tem velocidade, tem um bom cruzamento, tem fundamento, é um cara que realmente voltou a ter aquela importância que a gente enxergou lá atrás. E no futebol brasileiro, ou até quem está lá fora, cara, eu acho que não tem lateral melhor que ele, não vejo com toda sinceridade, no momento, um lateral ao nível do Arana. Opa, uma agora um pouquinho mais difícil. O Hulk já é o maior da história do Atlético? cara, em termos de títulos, sim, em termos de jogos importantes que ele decide, também, o Reinaldo, assim, pela história do Reinaldo, a história do Reinaldo, que é muito bonita, né, cara, por tudo que ele representou para o Atlético nessa época, sabe o que eu acho? É igual o pessoal vem me perguntar, o Paulo Roberto, quem foi o melhor goleiro do Atlético? Eu falo, cara, eu acho que cada um dentro da sua década, por exemplo, o treinamento que o João Leite fazia não é um décimo tão técnico quanto que é hoje o do Everson, um dos goleiros mais modernos, que hoje o cara tem preparador físico, aquela época que o João Leite não tinha, não tinha essa agilidade, essa velocidade de treinamento, de explosão, é igual eu, o cara que é o Paulo Roberto, ele foi o melhor, eu falei, cara, me fala do 5 Mag, do Jorge Valença, o próprio Arana, sei lá de mais quem, mas você fala assim, cara, o treinamento era muito diferente, a bola era diferente, o campo, o Mineirão, tinha 2,5m a mais de largura, de comprimento, o gramado era muito mais pesado, a bola era diferente, tudo era diferente, então é difícil eu falar, ah, se você fosse hoje, cara, se eu tivesse um preparo hoje, físico, específico para a lateral, com certeza eu ia ser melhor, não tem dúvida nenhuma, porque a preparação ia ser muito diferente, agora, é difícil você sinalizar quem foi o melhor, eu colocaria jogador por década, eu acho que para mim seria as melhores seleções, com mais responsabilidade de você deixar alguém de fora. mas em termos de maior, porque melhor realmente, só fazendo essa diferenciação maior, você acha que ainda é o Reinaldo? Ou o Hulk já ultrapassou? Assim, em termos de idolatria, de história no clube? Ah, de idolatria é o Reinaldo ainda, o Reinaldo na década de 80, e não era só aqui, cara, era o Brasil inteiro, eu via Zico falando, Romário falando, os caras falando, o Reinaldo, e o Reinaldo quando jogava, era uma coisa, assim, o cara, eles desfilavam em campo, parece que ele fazia as coisas sem esforço, jogando, assim, era muito diferenciado, mas eu vi grandes jogadores dessa época, né, mas o Hulk, cara, assim, se não é, cara, tá quase no mesmo degrau que o Reinaldo, isso não tem dúvida nenhuma, por toda essa história dele, não só dentro do campo, né, fora do campo, o Hulk é um cara espetacular, por tudo que a gente vê acontecendo, o cara, realmente é muito marcante, impactante, se você perguntar para a nova geração, eu tenho certeza que eles vão falar Hulk, agora, por todo o respeito, por tudo que o Reinaldo também tem da história do clube, é difícil você também colocar esse peso nessa balança, sabe, é muito difícil. Você acha que tem alguma possibilidade do Hulk ultrapassá-lo, independentemente do que o Hulk fizer aqui, por essa questão da história do Reinaldo, é difícil? Olha, depende do que da análise, se for de títulos, eu acho que o Hulk vai conquistar, já conquistou, né, já conquistou, para os títulos, por tudo que ele tem feito dentro e fora do campo. É complicado, viu, cara, eu vou te falar com tanta sinceridade, é uma situação difícil. É difícil. É difícil, cara, porque quem viveu década de 80, 90, você sabe muito bem o que representava o Reinaldo para o Atlético. então, então, agora, hoje, o Hulk tem essa representatividade também, além de ganhar títulos, né, mas, eu não sei, cara, com toda sinceridade, não é ficar em cima do muro, não, é porque realmente é difícil decisão. Ô, Paulo, agora a gente vai fazer umas perguntas aqui para você responder mais na lata, e a primeira delas é mais ou menos nessa linha, só que eu vou facilitar, ao invés de pedir os 11, né, uma escalação histórica aí do Atlético, eu vou te pedir 11 que você atuou, que atuaram com você, montar uma escalação aí de 11 jogadores ao longo de 10 anos de Atlético que jogaram com você. Nossa, o problema é esse, cara, 10 anos, cara, é difícil, cara. Para acabar esquecendo alguém, né, mas, eu cheguei na João Leite, Nelinho, Luizinho, Batista, era o Jorge Valença quando eu cheguei, era o Paulo de Doro, o Elzo que foi para a Copa, Everton, jogava muito, fazia muito gol, o Éder, Reinaldo, Sérgio Araújo começando, aí depois veio... Ó, já deu onde aí, hein? Hã? Já fez uma escalação, hein? É, mas aí você pega 87, 88 que essa galera parou, aí teve uma nova revelação de jogadores, Marquinhos, Sérgio Araújo, o Renato Morongaba que chegou arrebentando aqui, o próprio alfinete que muita gente não lembra, mas era um lateral que veio do Corinthians, jogava muita bola, nossa, tem muita gente boa, cara, que chegou. O Nunes era muito... O Moacir, o Moacir chegou um volante clássico, jogou no Atlético de Madrid, Reinaldo, o Reinaldo foi artilheiro no Campeonato Brasileiro, é difícil, né? Você chegou a jogar com o Nunes? O Nunes jogou em 86. É que a gente vai pegar os números aqui de gols, o cara é um absurdo a média dele, né? Absurdo, o Nunes era... O cara tinha um faro, cheiro de gol, impressionante, cara. Bacana. Há muita gente boa, assim, a década... Teve muito... Atlético... Engraçado, Atlético... Toda vez que o Atlético faz uma campanha boa no Brasileiro, é impressionante como ele tem a tendência de fazer o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Incrível. Como foi ano passado o Paulinho, na época com o Reinaldo. Teve o Reinaldinho Rosa, lembra? Uhum. Reinaldinho Rosa fez... Outro dia até a gente comentando... Ele fez três gols no Corinthians em 94, a gente comentando esse fim de semana na rádio. Jogava muita bola. O Nunes era craque de bola. Então, assim, é muita gente boa. O Wesley, que veio do Fluminense, também era um grande artilheiro na época que veio para o Atlético. Guilherme, eu não joguei com o Guilherme, mas o outro foi um grande artilheiro. O Atlético tem uma tendência impressionante como o Atlético faz o artilheiro no Campeonato Brasileiro. E de todos que você jogou, qual que foi o melhor? Olha, eu peguei o Reinaldo, o Reinaldo já estava, infelizmente, numa situação muito ruim dos joelhos, muito difícil. O Reinaldo, para mim, foi um grande artilheiro do Campeonato Brasileiro. Impressionante como fazia gol o Reinaldo. O Reinaldo também era um craque de bola, mas o Reinaldo era decisivo. Impressionante como ele não não perdiu um pênalti. Aliás, eu nunca vi ele perder um pênalti, o Reinaldo. Impressionante. Bacana. Agora mais rapidinho, hein, Paulo? O melhor técnico que teve no Atlético. Olha, posso falar três? Claro. Telê Santana, Leverkupi e Jair Pereira. E o Procópio também, que o Procópio é fantástico, cara. Eu acho, assim, a capacidade de gerir um grupo do Procópio não tem igual. Impressionante. O melhor time que atuou no Atlético durante os dez anos? Melhor time. Qualquer um mais do Cachadinho. Foi de 87 com o Telê Santana. Infelizmente, pelo regulamento, a gente não foi campeão brasileiro. Nós ganhamos o primeiro e segundo turno invictos e o regulamento idiota lá nos tirou da final. E o pior? 93. Nossa. Você fala. Impressionante. Ah, e tem outros também, tá? Aquela Selegal, de 94, meu Jesus do céu. Aquilo lá foi de tirar o sono da gente também. É o melhor amigo que fez no Atlético. Cara, eu acho que eu seria injusto, não dá pra falar isso, mas tem alguns caras que moram em Belo Horizonte que são fantásticos, muito amigos. E a gente sempre encontra, cada um com um papo diferente, uma situação diferente. É muito difícil você colocar o melhor amigo. mesmo fora do campo, você falar, qual que é o seu melhor amigo? Cara, a gente sempre tem uma turma, né? Você deve ter também, que você se dá bem com um, bem com o outro. Um tem uma característica de uma situação, outra de outra. Eu seria irracional se eu colocasse uma pessoa aqui. O momento mais especial e o momento mais frustrante que você viveu no Atlético? O frustrante foi de 95, daquela Comebol. Lá, pra mim, foi surreal perder aquele título. E qual a outra mais frustrante? Não. E o mais especial? A melhor? Eu acho que foi a Comebol de 92, por toda a dificuldade que nós trouxemos esse título do Olimpia lá, contra o Olimpia no Paraguai, por tudo que aconteceu também o extracampo e o campo que eles nos colocaram na decisão. Foi um campo pequeno, não foi o maior estágio deles lá. Realmente foi um título muito difícil. Puxar sua memória aqui agora. Eu tô vendo aqui que são 38 gols com a camisa do Galo. Qual que foi o mais bonito? Vai lembrar? Nossa, cara. Ah, eu fiz um, acho que, um belo gol contra o Curitiba na Copa União de 87, que eu derbrei um zagueiro, derbrei o goleiro Rafael e joguei pra dentro do gol. Foi até o gol do Fantástico na época. Foi um belo gol, foi um golar. Mas eu tenho outros gols muito bonitos que eu pego de fora da área contra o Santos. Eu tenho dois gols, assim, que eu pego de primeira no vôlei, de fora da área. Eu tenho alguns gols muito bacanas aí. Bacana. E pra fechar, Paulo, algum sentimento pelo Atlético? Ah, cara, é tudo pra mim. Eu vivo o Atlético 24 horas, né, trabalho hoje na imprensa. Trabalhei muitos anos em prol do Atlético. Hoje eu faço praticamente todos os jogos do Atlético. É a minha segunda pele, como a maioria fala. Tá dentro do meu coração. Você tá vendo a minha geladeira aí, né, colocada no mercado? E eu tenho outras coisas aqui que é do galo. Então, assim, é a minha satisfação ver o Atlético jogar bem, ver o Atlético ganhando, ver o torcedor feliz. É isso que a gente quer. Bacana, Paulo. Mais uma vez, a gente vai fechando por aqui. Te agradeço pela disponibilidade aí. Foi muito legal. E você possa curtir seu dia no sábado. É domingo. Domingo? Dia 21 é domingo, né? 21 é domingo? Acho que é. Domingo, verdade. Assim, é... Eu vou estar lá na Arena MRV, né? Passando meu aniversário lá, vai ser legal. Bacana. Beleza, Paulo. Mas muito obrigado aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Valeu, pessoal. Beleza, Paulo. Beleza, Paulo.